Oi princesas e meninos também, gente hoje eu vim dar feliz natal pra vocês, agradecer cada um de vocês por fazer parte agora da minha família, eu amo cada um de vocês, então agradeço muito por isso, obrigada gente por cada curtida, por cada comentário, por cada carinho de vocês, sabe? Eu agradeço muito cada um de vocês, e gente eu vim também dizer o verdadeiro sentido do natal, pois muita gente tem o sentido errado do que é o natal, acham que é troca de presentes, uma roupa nova, que é férias, que é bebê, sabe? Que é comer, gente, não, isso faz parte, né? A gente comer, a gente comprar uma roupa nova, trocar presente, sim, faz parte, né? Só que o propósito não é esse, então o verdadeiro sentido do natal é o nascimento de Jesus Cristo, e nós comemorarmos junto com a nossa família, com quem nós amamos, amigos, enfim, né? Esse é o verdadeiro sentido do natal, porque hoje em dia as famílias estão muito desunidas, é cada um no cantinho ali com o seu celular, então gente, vamos se unir mais, sabe? Vamos aproveitar mais o hoje, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, então vamos estar mais unidos com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, com as pessoas que a gente realmente considera, com as pessoas que realmente a gente ama. Foi esse, então, o vídeo, gente, desejo, então, pra todos vocês um feliz natal, com toda a família reunida, amigos, parentes, com quem vocês quiserem. É isso, então, um beijo, tchau, tchau e feliz natal!